Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando Quando ele tá versando, só que você tá apanhando Chamou eu, tô te batendo, tá ouvindo a plateia Pamela tá vibrando Ela fala da minha parte, é kamikaze A base da Virginia O único round do seu trio Você contando com ovo no cu da devilzinha Ovo no cu da devilzinha Não, cê sabe que é assim nessa sessão que eu vou